O tapete não é seu estopinho, o tapete não é seu não, eu comprei meu filho pra forrar na sala Misericórdia, gente, não quer mais deixar, igual aquele suricato E não quer deixar eu pegar no tapete não pra forrar Dá licença meu filho, dá licença, dá licença Dá licença meu filho, é pra forrar o tapete, como é que o tapete tá meu filho Misericórdia, sai estopinha, sai Ó, vou chamar carrocinha pra você, hein Seu Grammy, orelha de taioba Olha só, gente, o que que ele já estragou o tapete, ó, aqui, pé da patinha Tá tapando com a patinha, mas ele acha que eu não tô vendo não Deixa eu ver o que que tá aqui, meu filho Aqui, ó, o estragado aqui, ó, o que que ele já fez O que ele já fez, ele fica escondendo, achando que ninguém tá vendo Essa cara de santa puta dele Ninguém tá vendo que você tá tapando ele com a patinha, o estragado que você já fez Que espírito da destruição